Bom dia, galera! Toma aí, me assustei. Bom dia, oi! Bom dia, tudo bem? Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai fazer o quê, amor? Hoje a gente vai fazer um passeio conhecendo a parte cultural de Montevidéu, chamada como Cidade Vieira. A gente vai andar muito hoje, a gente vai andando até a Avenida 18 de Júlio, que é a principal avenida que leva até a Cidade Velha. Tem alguns pontos de interesse nessa avenida, tem o prédio da Prefeitura, tem a Praça da Independência, tem a escultura do Carlos Gardel. E os uruguaios dizem que Gardel era uruguaio, os argentinos dizem que Gardel era argentino e eles ficam aí nessa briga. E eu não consegui falar uruguai e Gardel, eu falei uruguai e Gardel, e argentino e Gardel também. Tá bom, corta, corta! Enfim, a gente vai também ao mercado de Puerto, onde devem ter vários restaurantes pra gente almoçar. A gente sempre gosta de procurar o mercado da cidade, porque é onde é mais barato pra se comer, e onde os locais também comem. Então é muito legal. E depois, a gente vai conhecer a vinícola bolsa. A vinícola bolsa é famosa por produzir que tipo de vinho? Taná! E é super famosa aqui no Uruguai. Então, vem com a gente, deixa o seu like, se inscreve no canal e tchau! E aí 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 Me está zoando mais Que só palavras E se não as cumpres Se van a desvanecer Algum dia volverás Tu ao lado meu Música Roberto, tentando ver se estamos próximo? Nossa, que chato! Na real não estamos! Falta quanto? Ainda falta um quilômetro Vamos lá, vamos lá Música Chegamos depois de muita caminhada na Avenida 18 de Julho Vamos mostrar um pouquinho para vocês o que tem aqui Parece que tem bastante comércio Loja, lembrando que é parte da cidade velha de Montevideo A gente vai continuar caminhando aqui pela 18 de Julho É até o Mercado... Del Puerto O Mercado Del Puerto Onde nós vamos almoçar Música A gente está agora aqui no prédio da Intendência de Montevideo Que é a prefeitura Dizem que lá em cima tem um mirante bem legal Que dá para ver a cidade toda Dizem também que a entrada é por algum lugar que eu não sei onde A gente vai descobrir Então dizem bem, né? Dizem que a entrada é por algum lugar que eu não sei onde É isso, as pessoas dizem, Amanda Entendeu? Eu sou uma pessoa que ouve o clamor popular Entendeu? As pessoas dizem e eu escuto Não sei para onde é Eu acho que ali para o lado Pode ser por aqui Pode ser por aquele Michelangelo Fake Pode ser também pelo Michelangelo Fake A gente vai descobrir Mas enquanto isso eu fico aqui falando boi besteiras Mas pegando um solzinho para me esquentar Entendeu? Isso é que é importante da vida Música Para você que queria descobrir como sobe no mirante É aqui, ó E tem que apertar qual o piso O Alberto está sabendo legal 22 Isso Aqui na Cade Sarmento E vamos subir Olha lá, um elevadorzinho Que eu já estou com medo Porque eu tenho medo de altura Mas vamos lá Porque livre de tripos é aventura E dizem que a vista lá de cima é muito linda da cidade E o dia está lindo Sem nuvens Então Decidimos mudar o roteiro Porque a gente É assim Tem nada na pedra Se a gente está no lugar Gostou Vamos mudar É isso aí E amanhã a gente muda de novo E muda de novo Vamos ver como é que é lá em cima Espera aí Olha Olha aqui A igreja A igreja De La Guada Então você vê O mapa de aqui Olha que legal Mostra aqui no mapa Onde ela está Muito legal E tem vários pontos aqui Estão mostrando pra gente O que é Olha o porto Olha o porto Dá pra ver o porto lá Olha o marzão Aqui é a Playa Ramirez Nossa E a gente viu aqui Aqui a gente tem um mirante Um mirador panorâmico Que a gente vê praticamente toda a cidade de Montevidéu Você pode ver o mar aqui do nosso crente A entrada aqui é grátis Totalmente grátis A gente pega um elevador também Que é panorâmico Super legal Quem tem medo de altura Eu não posso dizer quem De passar mal e tal Mas eu não conheço nenhuma pessoa assim Chegamos aqui na fonte dos cadeados Acredita-se que você colocando um cadeado Seu nome Seu amor Dura para sempre Já fizemos isso uma vez em Paris Mas agora está tão cheio Que eu não sei se a gente vai achar algum espaço Vamos ver Então Estou lendo aqui A lenda diz que se você colocar o cadeado com as iniciais do seu amor e sua Vocês vão voltar aqui e o amor vai durar para sempre E aí amor, você acha que vai durar para sempre? Até os assim Olha só quem a gente encontrou aqui na rua Mais um seguidor fiel do Lift Trip Carlos de Gardel Que prazer estar aqui com você Carlos de Gardel Tudo bem? Olá, que tal? Conta pra gente Carlos de Gardel, foi você mesmo que inventou o tango? Mas na verdade eu não inventei o tango, eu inventei o samba, o ritmo caliente O samba? Sim, 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 sim Eu estava no Brasil Estava muito silencio, muito silencioso, tudo muito quieto Eu queria sambar um pouco e acabei inventando o samba Com as mulatas? Sim, claro E ao voltar aqui, os uruguaios ficaram muito chateados E inventaram essa história de que eu inventei o tango Então eu vou lá buscar aquele copo de vinho para a gente beber no samba Muito obrigada pela sua entrevista Chegamos aqui agora na Praça da Independência Que é uma praça meio que central aqui na 18 de julho Aqui tem a estátua do General Cartigas Que foi um cara sinistro, artigão da massa Que lutou pela independência do Uruguai, da Argentina E de mais um monte de lugares Logo ali na frente tem o Teatro Solis Que é muito famoso também pela sua arquitetura Parece que tem uma visita guiada, legal Eu não sei se a gente vai fazer, a gente vai dar uma olhada lá E seguiram o nosso caminho do dia, Mercado del Puerto Comer na parrilha, que eu estou muito homem Vamos lá, vamos rápido Fala galera, chegamos agora no Mercado del Puerto Onde tem vários restaurantes para escolher A gente vai à procura da parrilhada E também vamos tentar experimentar a media-media Que é uma bebida tradicional aqui do Uruguai Vem com a gente Perfeito Que ele tem um leniente Que coisa é muito famoso Que coisa é essa Que coisa é mais ou menos? Que coisa é mais�o? Que coisa é mais�o? Para a mãe Quero escolher Que coisa é mais�o? É mais�o Sua mãe quer adorar A mamãe não está aqui, custa 4 dias. Choriu. Será que vai caber? O primeiro alfajor no Uruguai. Mostra o alfajor aqui pra mim. Deixa eu ver se é bom. Não é bom? É horrível, amor. Você está com muito sacrifício pra comer? Ele nem consegue falar nada. Isso aqui é doce de leite. Isso aqui é chocolate. Isso aqui é chocolate branco ao redor. Nem explicado. Que delícia. E aí, galera. Acabamos de chegar na vinícola Bolsa. Foi 10 minutinhos. Eles falam que é 20, mas não, bem menos. A gente foi recepcionado lá, em frente ao mercado do Porto, por uma van da Bolsa, que foi buscar a gente. A gente, quando fechou a degustação e reservou, já reservou também o traslado. E a gente acabou de chegar nesse lugar que, pra mim, pessoalmente é um paraíso. Vamos mostrar pra vocês aqui, ó. E aí, Loni. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Olha esse lugar Lindo, e nem parece que é tão perto da cidade Paraisópolis E a gente vai agora fazer um passeio de mais ou menos 45 minutos Né amor? Sim amor E o que a gente vai ver nesse passeio? Parreiras Parreiras, e depois vamos degustar alguns vinhos Depois vamos nos quedarmos borrachos Sim, claro Vinha na parreira? Se jogam num portunhol, me entendem? Sim Pode ser que sim Muito bem, bem-vindo, bem-vindos a Saboza Eu me chamo Pedro Eu sou enólogo aqui e vou contar pra vocês brevemente De forma rápida, sem ser largo Um pouquinho do que fazemos, certo? Caso não me compreendam, é por aqui Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Música 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 Quase um sommelier E aí, amor, o que você achou? 100% tanático Dulçor presente Distringente Fica mais na boca, né, amor? O céu da boca Ele sobra, de fato É isso, agora falando em Português É um vinho bom pra cacete É forte Com presença Doce Você vê que aqui, ó O teu alcoólico alto As lágrimas estão aqui escorrendo ainda Ele tá triste, chorando Porque ele quer ser bebido Olha esse pôr do sol Caraca Olha Se liga Isso não é de Deus Não é de Deus No meio das parreiras Aqui, né Bodega Bousa É isso, gente Coisa mais incrível É isso, gente É isso, gente É isso, gente Nos entendemos Hacendo o amor Não é nada mais que isso Estamos perdidos 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 Perdidos